Tem a marcação do Munson, vai tentar passar o Joãozinho ou vai levantar de primeira? É o que ele fez, levantou pro Lolo, tocou de cabeça, bola! A equipe do Arsenal, bateu, cruzado, o goleiro vai dar o terceiro andar em topo. Contra três, basicamente, a defesa da maior postada do Arsenal, preparou, bateu direto, a bola foi de cima! Vai bater no segundo escanteio, levantou perigosamente, a bola rechaçada, sobrou pro Joãozinho, dominou, bateu direto! A bola, a bola, a bola, a bola de saída, o Léo, dominou, bateu direto, a bola vai pra cima! Acho que ele se posiciona direto, mas o Riquelos, Ricardo, está enfrentando o jogo, vai ficar com o Joãozinho! Vamos lá, Ricardo Canela, tentou tocar o de cacanhar, mas a bola sobrou pro Joãozinho! Canhou a bola, demorou, botou a cabeça, foi rechaçada, essa bola sobrou pro Ricardo Canela! Vamos, melhor pro Joãozinho! Joãozinho passou de passagem pelo primeiro aniversário, tem a marcação do segundo, o Henrique, passou também! Levantou a cabeça, grande jogado o Jorginho, pisou a bola pra profundidade! Levantou para a equipe do Arsenal, levantando essa bola pra dentro da área, rechaçou! A bola, o Janderson escorou, tocou para trás, bateu de primeira Olha, tentou passar de primeira, levantou essa bola Boa, boa para o Janderson, tocou de cabeça A bola vai, levantou, escandeio Levantando a bola, caminha para dentro da área O Janderson tentou, rechaça a zaga Sobe no terceiro andar o Kleber Recupera, gol bem, piauí Mano a mano o Léo com o Ricardo Canelo Ricardo Canelo já ganhou e olha que boa jogada Não está impedindo não Bola na jogada de profundidade Para o Murilo Tome um ajeitou, bateu direto Muito perto dessa barreira, bola levantada fechada Cruzamento para a área, falhou Prepara-se Hudson para bater, levantou perigosamente Agora não foi rechaçado, foi para o segundo pau Tocou de cabeça Tome um ajeitou, bateu direto 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 A CIDADE NO BRASIL